Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos conversar sobre o meu setup, o quanto eu gastei nele e o quanto ele está hoje. Então fica ligado e bora! Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, mano. Fala galera, beleza? Nenenzinho aqui. Hoje eu vou conversar com vocês, igual eu falei, sobre o meu PC Gamer, sobre o quanto eu gastei, o que ele roda e vamos ver quanto ele está hoje, beleza? Galera, lembrando que esse computador que eu montei, ele é um mid-end, ele não chega a um high-end, então ele fica no middle, ele fica bem no meio. Custo-benefício, como também é algo que vai suprir todas as necessidades sem a necessidade de algo mais, beleza? Digamos assim, vai suprir as minhas necessidades sem deixar a desejar. Basicamente isso, ele não é um computador muito barato, mas ele também não é um computador tão caro, ele fica ali entre os mais caros e os mais baratos. Se você for ver bem, hoje ele roda todos os jogos Full HD no Ultra, sem a necessidade de mais nada, galera. Ele roda bem tranquilo. Eu jogo particularmente CS, e o CS ali roda, tem mapa que roda e chega a bater 600, 700 FPS ali, sem muitas delongas, sem esforçar muito ali do PC. É claro que basicamente ali o CS é mais usado pelo processador, mas a placa de vídeo eleva muito tranquilo e fica sobrando ali dentro do CS. Como Battlefield V passa de 100 FPS tranquilo, Cold Warzone joga do Full Ultra, sem a necessidade nenhuma de peça extra. Free Fire roda tranquilaço, Fortnite roda tranquilaço. Todos os jogos que você for querer jogar hoje, esse computador roda. Ele roda sem problema, ele roda sem se esforçar muito. E claro, no quesito de se esforçar muito, eu digo, ele esquenta, por exemplo, se você for jogar Battlefield V, ele vai pegar fogo. Ele esquenta bastante. São jogos ali que exigem do teu computador, então você precisa sim ter essa consciência que embora você jogue tudo no Ultra, você consiga rodar, ele vai esquentar. Isso não quer dizer que ele não vai cumprir esse papel que foi abordado, beleza? Bora lá! E vamos para o navegador que eu vou mostrar os preços para vocês e como está hoje, beleza? E antes de mais nada, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aí no canal para você não perder nada do que eu venho trazendo para vocês. E bora! Então galera, aqui no navegador, vamos ali pela análise. Eu vou falar, abordar os componentes de uma forma rápida, aí para a gente não se enrolar muito, para vocês verem os valores e eu comentar um pouquinho sobre os valores que estão hoje, os valores que estavam. E se você vai ver se vai valer a pena para você ou não, beleza? Galera, então, eu comprei o Ryzen 5 3600X. Aqui eu estou dentro da Kabum, porque foi onde eu fiz basicamente todas as minhas compras dos meus componentes, porque valia um pouco a pena, economizaria bastante dinheiro se eu fizesse as compras por aqui. E peguei tudo no mesmo frete, então acaba economizando um pouquinho mais ainda. Galera, o Ryzen 5 3600X é um ótimo processador. É um dos melhores processadores custo-benefício aí hoje, nessa margem de valor aqui. Ele está um pouquinho alto, por conta do nosso dólar aí, mas ele não abaixa muito, galera. O preço normal dele é R$ 1.200, R$ 1.300, nessa faixa. O valor que eu paguei nele foi o último componente que eu acabei comprando para o meu PC, então eu paguei perto e próximo desses R$ 1.529. Ele é um ótimo processador, não deixa a desejar muita coisa, não. É igual eu falei para vocês, roda todos os jogos atuais, e eu que trabalho com edição de vídeo, ele também tem suprido bem as necessidades. Então, ótimo processador, embora o preço ainda é R$ 100, R$ 200 mais caro, beleza? Placa de vídeo é da Gigabyte, é o mesmo modelo que eu tenho, exatamente o mesmo modelo. Ela é uma RTX 2060, de 6 GB de DDR6. Galera, uma ótima placa de vídeo, não tem muito o que desejar. Um detalhe que eu falo para vocês, compensa você pegar a RTX 2060 Super. Ela é um pouquinho melhor que a 2060, e vai surpreender um pouquinho mais pelo fato de ter os 8 GB de memória. Se você pretende comprar e tem um dinheirinho sobrando, investe na Super. Mas caso você não tenha, essa é uma placa de vídeo, vai levar muito bem os seus jogos, vai rodar tudo bem tranquilo hoje em dia. Como eu falei para vocês, Cold Warzone ali, que é um dos jogos hoje que consome bastante a placa de vídeo, roda tudo no Ultra, bem tranquilão. E leva de boa, beleza? Lembrando que os valores, como eu falei, ela está uns R$ 200, R$ 200 e pouquinho mais caro. Já chegou ao preço de R$ 1.689,90, tá carinha. Mas, é os preços de hoje. Então, você tem que levar isso em consideração, não ficar pensando, ah, mas lá no passado estava esse valor. Não, esse é o preço hoje. E está barato hoje, digamos assim. Porque você encontra ela na média dos R$ 2.200. Nessa promoção ela está por R$ 1.999. Vale mais a pena ela mesmo. Entendeu? Então, você tem que ter essa questão e essas análises. Eu estou falando aqui um valor do que está hoje, comparando com o que estava no passado. Então, você tem que ter essa análise para você fazer, beleza? Só para você saber se vai valer a pena você esperar um pouco mais ou se vai comprar de qualquer forma hoje. Galera, a minha placa de mãe é uma Asus Prime X570 Pro. Ela é a Mate X, né? Ela tem o suporte para o meu processador e tudo mais. Ela está muito cara hoje. Eu paguei nos seus R$ 1.500 a R$ 1.600. Ela está hoje R$ 2.099. R$ 2.100, um valor ali R$ 500, quase R$ 600 mais caro que o preço que eu paguei. Muitas pessoas me perguntaram, ah, placa mãe, X570, por que você comprou com o processador R$ 3.600X? Ah, você pagou muito caro, não sei o que. Galera, não, eu não paguei com o intuito de ficar usando R$ 3.600. Eu vou fazer o upgrade para a próxima geração dos processadores. Então, já tem uma X570 que vai suportar os Ryzen 5.000 que estão vendo por aí. Então, foi um investimento a mais que eu fiz para suprir uma necessidade lá no futuro que eu vou ter. Entendeu? Então, é por isso mesmo. Então, analisei dessa forma. E digo para vocês uma ótima placa mãe, não deixa a desejar. Ela é bem robusta. Eu sempre trabalhei com ASUS na questão da placa mãe. Eu já tive as ROG. Geralmente eu tinha ROG, mas não quis investir muito porque as ROG estavam muito caras nesses períodos agora. Até na época que eu comprei, estava R$ 2.800. Então, era muito dinheiro investido em uma placa mãe e eu precisava investir em outras coisas. Então, a placa mãe vai depender da sua necessidade. Mas é essa que eu tenho e é esse o valor que ela está hoje, beleza? Memória é um detalhe que eu vou deixar bem claro para vocês aqui. Como vocês podem ver, a G-Skill Trident TV, ela está por R$ 950. Cara, é muito caro. Está muito caro. Eu paguei 700 pila na época e já achei caro. Mas, na época, valia pelo menos você pagar os 700 pila. Ali, você comprava dois pentes por basicamente R$ 350. O fato do ter o RGB e ser 3200 MHz e ser a latência 16 e tudo mais. Então, valia a pena em vez de fazer esse investimento. Agora, por quase R$ 1.000, eu já acho que não compensa. Então, compensa você comprar uma memória mais barata. Tendo as mesmas características dessas, sendo a série 16, 8 GB, 3200 MHz, compra dois pentes ali de 8. E você paga ali numa média de R$ 500, R$ 600, R$ 700, numa memória mais comum, beleza? Então, não compensa investir os R$ 1.000, mas embora seja a que eu tenho. E é com esse cálculo que eu vou fazer os valores finais, beleza? SSD, eu tenho esse Corsair Force Series MP510. Hoje, na promoção, R$ 679, não está tão caro comparado ao valor de antes. Lembrando que eu estou falando valores aqui sem frete. Então, não vou calcular o frete junto, como eu também não calculei nas outras coisas. R$ 679, paguei R$ 600 nelas, 70 pila de mais caro. Então, ainda não está tão caro. E é um SSD muito bom, muito bom, recomendo. É um SSD que eu recomendo muito. Até porque os valores de HDs hoje estão absurdos. 400 pila é um HD de 1TB. Então, já não está mais valendo tanto a pena você comprar um HD de 1TB. Vale mais a pena você ficar no SSD e não gastar num HD. Embora eu tenha um HD, não recomendo mais, galera. Pretendo sumir com ele ou deixar ali como reserva. No futuro, colocar mais SSDs, beleza? A parte final, a fonte. Está muito cara. As fontes estão caras. Eu paguei R$ 600 na minha fonte de 650 watts, full modular. Que no caso é a XTR, mas agora saiu a XTR2. Eu não achei a minha fonte, exatamente a minha fonte. Mas a mais barata aqui, R$ 797 na System Magazine. É uma ótima fonte, por sinal. Eu recomendo sim uma fonte. E essa fonte é específico. Mas está caro. Hoje os valores subiram e está caro. Não tenho muito o que falar. Mas de qualquer forma, eu vou calcular com vocês aqui o valor total de todas as peças do computador. Esse é o valor total desse PC hoje. Eu vou falar para vocês que talvez eu não tenha pago nem R$ 6.500 nesse computador na época. E hoje ele está por volta dos R$ 8.000. Aí vai depender de você, se você vai esperar esses preços neutralizarem após a pandemia. Ou se você vai querer arriscar e pagar seus R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500 a mais no PC hoje. Galera, lembrando que como eu falei para vocês, esses são os preços naturais hoje. São os preços que estão realmente hoje e que estão vindo para o Brasil e entrando no Brasil hoje. Se a pandemia acabar parando e as coisas voltarem ao normal hoje, calculando que seja hoje. Para os preços voltarem ao normal realmente só daqui uns 4 meses. Para voltarem a baixar, para voltarem a vir com a cotação que estava. Que hoje nas suas faixas dos R$ 5,50 ali e antigamente nos R$ 4,00, R$ 3,95. Então são os valores que acabaram deixando a gente complicado nessa questão dos hardwares. Porque são dos impostos ainda que já vem, soma o dólar em cima dos 60% que a gente paga de imposto e tudo mais. Então tudo isso gerou que fosse inflacionado o valor dos nossos hardwares. Vai depender da sua vontade, vai depender do seu desejo, se você realmente quer pagar esse valor agora ou esperar. O meu computador chegou na faixa naquela época dos R$ 6.500 a R$ 6.700, R$ 6.800. Ficou nessa margem ali com essas peças e hoje está R$ 8.000. Então subiu bastante mais aquela história. Por sorte foi antes da pandemia, foi sorte, foi antes de todo esse problema ter acontecido. Deixo essa análise para vocês, deixo esse PC para vocês que eu falo para vocês que roda tudo bem tranquilo. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouquinho diferente. Hoje trouxe mais um vlog relacionado ao meu computador, mais relacionado ao que eu realmente analisei. Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, curta aí embaixo, se inscreve aí no canal para você não perder nada que eu venho trazendo para vocês. Se você tem dúvidas, sugestões, críticas construtivas, comenta aí embaixo. Tudo é muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!